Ah, caramba, eu não acertei um tiro no cara, velho, como assim? Olha o corrente 3 dele, velho. Esse cara aí, era o cara que tava, quando eu tava mirando na caixa, ele tava fazendo aquele negócio que só os caras bons faz, velho. Que negócio, que negócio? O cara nem aparece na tela e dá o tiro, tá ligado? É o famoso strafe. É, men. Você quer dizer que só os caras que é bom faz isso? É, pô, o cara nem vê o cara. O cara bota só o lombrinho de lado e já tá dando bala, velho. Pesquisando um mouse aqui também, Tango. Eu tava vendo uns Logitech é bom. Eu tenho o G Pro Hero da Logitech, mano. É esse que tu usa? É. Eu vou comprar tudo igual o teu, tá ligado? Depois eu vou perguntar a tua sensibilidade de tudo, velho. Mas por que que tu vai comprar igual o meu, mano? Poxa, mano, igual. Dá bala igual. Bala, é, bala igual. Eu com o fone, um fone do teu, o mouse do teu e o PC igual o teu. Aí, meu, velho. Tem pra onde não. Aí a habilidade vai ficar igual também. Aí tem pra onde não. Bora cair ali, ó. Cai na mesma casa que eu ali, hein. Cai nessa casa que tá marcada aí, ó. Cai na casa que tá marcada que eu vou cair na outra. Tô ligado. Peraí, amor. Vai mais pra lá. Não, tira ela de lado aí, mano. Acho que ela que rouba tuas skills, mano. Meu irmão, fica assistindo eu jogar encostando a barriga, meu irmão, no meu braço. Meu Deus, é, mano. Oxi. Chega mais pra lá, meu. É foda, mano. Ela que tá roubando tuas skills. Aí quando eu passo a play, ela diz que eu sofro. Pois é. Olha só pra você ver. Se eu fosse uma mulherzinha que começa aqui, me apoiando. Vai, amorzinho da bala, papai. Se ela tivesse te apanhar, dava bom, né, mano? Alô. Te amo, Tag. Tô bêbado me leva pra Curitiba. E aí, tá bêbado já, mas já, mano? Tá tão cedo pra tu tá bêbado. Mas, menino, cuidado. Que dobra de bêbado não tem dó não, viu, mano? Eu não é o... Vou passar aí, ó. De bêbado? É, dobra de bêbado não tem dono não, mano. Na verdade, o dono é o primeiro que achar, né? Só não pode encontrar com ninguém, menino. É. Olha, pega aqui a CLR, ó. Vou subir aqui, ó. Vem aqui. Vou te ensinar os pixels de pochink, mano. Pra matar os caras tem que ser por cima, tá ligado? Até para se dar uma luteada aqui ainda, ó. Colete dois aí. Bundinha aí. Safe. Pega um boné aí, se tá sem boné. Ah, não. Tá com o boné dois já. Aí, bala aí, ó. Pra tu. Pula aí. Vai, filhão! Tá sabendo pular aí. Aí, já não soube pular, ó. O BVD de as doze tem dono sim e é eu seu viajete. É sim, pô. O que acha, né? Tu acha que é tu. Até alguém chegar e tomar conta. Eles estão... Caiu ali. Tá no andar de cima? É. Um segundo andar nessa casa aqui. Vou fazer HE. Também. Os dois. Tem mais, tem mais. Tem um ataque aqui embaixo, comigo. Ele tá embaixo? Onde que ele tá? Aqui atrás dessa casa. Quer entender. Meu Deus, um de vida esse cara. Pode ir, que ele tá com um de vida. Era um de vida mesmo, era um de vida mesmo. Eu quase que eu não confiei, viu? Era um de vida. Eu quase que eu não confiei. Mas confiei e fui. Acho que limpamos, hum? Será, mano? Acho que tem mais pro lado de lá. Aparentemente nada mudou. Tô com um a kill só. Um a kill não. Zero kills. Nada mudou. Tudo igual. Tá sabendo que eu vou pra Curitiba, mano? Tu vai pro evento lá, é? Eu vou pro evento lá. Mas tu não já foi em um, não foi? É evento do Netenho, é? É isso mesmo. É presença VIP, né não? Presença VIP, mano. Convidado pelo Neto, pô. É outro patamar, fala tu. Aí presença VIP é bom demais, meu irmão. Camarotezinho, mano. Se vai chegar lá, todo mundo já vai chegar. E aí, posso tirar uma foto? Vai nada, mano. Ninguém quer tirar a foto comigo, não, pô. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Caralho, eu sou um mega da minha mão. Vai cortar esse cabelo, né, Tanque? Você tá jogado? Não vou, não, mano. Pior que eu vou assim mesmo, velho. Não tô jogado, não. Meu cabelo, eu gosto dele assim, maior, pouquinho. Você já pensou em cortar estilo Jorginho, Avenida Brasil? Que é esse? Jorginho, pô? Todo mundo já me chama de tufão por causa dessa novela aí. Tu vem me lembrar dela e é foda, né, mano? Ei, mas foi o Jorginho que lançou, velho. O cabelo massa, pô. Lembra, não, é? Eu não lembro, não, pô. Oxe, meu irmão. Chegaram nos cabeleireiros e falaram, corta aí, velho. Igual Jorginho, Avenida Brasil. Vou botar pra correr aqui e vou ver qual que é esse daí, que eu não sei, não. Pera aí. É o grande, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver. É igual jogador de futebol, pô. Jorginho, Avenida Brasil. Deixa eu ver. Cadê? O cara aqui, os caras aqui na igreja, na igreja entraram. Sério? Meu Deus. Eu tô vendo o Jorginho. Não, não, calma aí, calma aí. Voltei, voltei. Eita, já tirei o pino, velho. Meu Deus, tem um taca. Até roubei. Boa! Acho que eu escutei aqui na direita, mano. Vai na frente, vai na frente que eu... Vamos jogar. Vou subir aqui, vou subir aqui, ó. Falei que eu tinha escutado na direita, pô. O fone não falha não, mano. De cá aí, velho. Um fone desse tá firmou, velho. Não falha não, brother. Eu não ouvi o cara. O cara deitou, velho. Olha isso, mano. Vambora, vambora. Galera falaram que eu parecia o cara lá do Crepúsculo, velho. Que cara do Crepúsculo? O Jacob, pô. Quando ele tá na forma de lobo, né, mano? Só de foco. Não, pô. Não, eu acho que desde a época do colégio, meu. Os caras me chamam de Jacob em uma curva, velho. Me ajuda aí, pô. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Aquela cena que ele tá sem camisa, tá ligado todo musculoso na chuva? Os caras só me chamavam disso, velho. Aí é o carro vindo atrás aí, olha lá. Desculpa se o cara tá vindo, essas mentiras suas aí, ó. Você está afastado, afastando meu namorado de mim. Vê se me dá atenção, tá aqui assistindo live. Não tô afastando nada, não, Ana. Penso que ele poderia estar em outro lugar aí, nada a ver aí, ó. Entendeu? Bebendo aí. Pegando outras. Ele tá aí, mano. Tançando com outras mulheres. É. Esfregando em outras mulheres lá, ó. Mas tá aí assistindo a live do Thug. É isso, na humildade aqui, mano. Vão lá, Jacob. Dá a lição de moral pra ela aí, Jacob. Jacob na chuva, sem camisa. Nossa, se tu botar a cena aí no Google, Jacob na chuva. Vai aparecer tudo, vai não? É, não atira não, porque nós estamos na merda. É, é a direita lá. Tinha que eu ia play de YouTube, hein. Oxe, mesmo, mano. O dia que eu joguei com o Jacob na chuva, ué. É a graça da linha, né? Não, é que play de YouTube 15 kills tá safe. 15 kills já vai pro YouTube. Tá lá embaixo, ó. Aqui tem um aqui, tem um aqui na direita aqui, ó. Pega ele, pega ele. Nossa, eu atirei igual minha bunda agora, mano. Derrubei o lado da esquerda. Só tem esse de baixo aí agora. Tomou lá no P. Nenhum nas casas agora só. É. Derrubei lá nas casas também. Esse LR tá doendo, hein. Pô, aí eu vou. O jeito que eu tô, eu vou, hein. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra trás. Vem pra trás, vem pra trás. Fica, 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 fica. Deixa eu escutar agora. Alfei muito um. Dá ali, dá ali. Boa. O outro foi curar, foi curar. Boa. Bora, vambora. Agora que nós vamos precisar ir pra cima. Aí, ó. Vou pegar esse cara aí, vou subir na casa e vou matar ele. Relaxa. Ih, pegou o carro, ó. Vou pegar o carro. Derrubei um. Finalizei já, mano. Finalizei que eu vou fazer a mudar de novo. Vamos mudar. Já matei, já matei, já matei, já matei. Que isso, mano. Caraca, velho. Foi só no clique, filho. Essa daí tá nervosa, hein. Essa, essa LR tá brava, mano. Ah, rapaz. Eu gastei minhas 40 balas e nem tinha visto que tu tinha matado, velho. É um só? Já foi, já. Deixa eu ver se o colete dele tá bom. Melhor que o meu. Um pouco. Olha, deixa o leque... Olha, ali é foda. Ali é foda. Uma é assim, cara. Por cima do morrinho. Tá, tá. O carro aqui mirando, velho. Vivo pra tirar. Boa, boa. Salvou eu, mano. Vamos pegar a frente aí. Vamos pra safe, mano. Pega aquele skimpim lá. Pega aquele skimpim lá. Foi tu que viu, não? Foi quem? Minha mulher aqui do lado. Ah, mulher. Que isso, mano. Só a mulher também é com tu, pô. Oxe, meu irmão. A gente joga em dois aqui. Ah, aí não pode não, hein, mano. Ela é meu olho nas costas. Dá banho, mano. Aí, escorreram pra lá, ó. Para pra salvar o amiguinho. Eu já peguei. Vem embora. Vem vindo, vem vindo pra cá. O cara desligou no carro aqui, ó. Nossa, o carrão. O carrão, mano. Ah, roubaram minha kill, ó. Quer pegar o drop aqui? Pera aí. O cara... O cara tá com o carrão aí desligado ali, ó. Peguei o outro. Puta merda. Esse cara de carrão vai calhar nós, mano. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Foca nesse cara de carrão aqui. Vem cá. Foca nele. Explode ele. Explode ele, explode ele. Ele sai correndo, ele sai correndo do carro. Relaxa, relaxa. Me siram poronga, boludo. Não, não, não. Melhor, bonito. O cara lá em cima do morto, cuidado. Relaxa, relaxa. Não dá cara pra ele, não. Veio um. Isso, meu. Me ajuda. Fute boa. Vem pra descaída, vem pra descaída, vem pra descaída. Pô, eu tirei a mira porque eu só dei capa no cara e não matei ele, velho. Eu desci full direita nele aqui, mano. Deu uma na perna dele, viu? 15 kills ainda, mano. 14 kills, velho. Rapaz, eu matei 4. Que isso, bravo, mano. Rapaz. Rapaz. Pra mim era muito. Tem que ir no Instagram aí, se inscreve no canal e deixa o like. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.